A Marca 3 A Marca 3 A Marca 3 E a 3 Corações como líder de mercado tem mais de 18 marcas de cafés Dentre essas 18 marcas a gente tem que buscar inovação E está como DNA da empresa, está sempre inovando Nós buscamos uma parceria no passado com balas de cafés Tem o famoso caputinho da 3 Corações que tem inúmeros sabores com cafés Tem também o Pronto que é uma bebida láctea que foi lançada recentemente Já é um sucesso no novo segmento de mercado E com base nisso nós buscamos lançar a Marca 3 Que já é uma demanda de mercado, começou alguns anos atrás na Europa E é uma tendência internacional que é a solução monodose Que é a dose única do cafezinho Ela é uma máquina com design muito bacana E hoje, então, ela não é um modismo Virou tendência essa máquina Não, Drica, na verdade Pode parecer modismo, mas não é Isso aconteceu há praticamente 28 anos na Europa Aqui no Brasil há 6 anos atrás E é uma tendência que ela veio para ficar Quando você pega uma cápsula Está aqui uma cápsula Realmente ela é bonitinha a cápsula Mas não só por ser bonitinha Aqui em primeiro lugar O café semelhante ao vinho Quando você abre uma garrafa de vinho Tomou pela metade Dia seguinte você pode tampar Pôr na geladeira O vinho oxida Não é mais o mesmo produto E a mesma coisa com o café É claro, vai contar isso Para minha mãe, para minha avó Que a vida inteira abriu aquele pacote de café Viu aquele aroma gostoso Guardou num pote Alguns guardam na geladeira E o café vai oxidando com o tempo Então aqui dentro Você tem a mais alta qualidade Do café que foi acabado de ser Torrado e moído Então em primeiro lugar é a qualidade Segundo ponto A gente tem a praticidade Você abre aqui a alavanca Você coloca a cápsula Você aperta o botão É rápido, né? É rápido Opa Aperta o botãozinho E em 20 segundos A bebida está pronta E você consegue servir um cafezinho E depois na sequência um caputino Um chá Na sequência Que acho que entra o terceiro pilar Qualidade Segundo, praticidade E o terceiro pilar É a experiência O que é experiência? Hoje eu recebo Algum cliente no meu escritório Ou adoro cozinhar Adoro receber pessoas em casa também E eu pego Drica E pergunto Drica, você gosta de um café? Adoro Qual? Um mais encorpado Um mais intenso Um descafeinado Um chá Então eu consigo levar essa experiência Para o consumidor Ou no escritório Onde for E como que vocês desenvolveram As tecnologias Houveram testes Antes? Como que funcionou? É, a Três Corações Ela é líder de mercado Em café torrado e moído no Brasil Então tem os especialistas em cafés Que foram procurar Mais alta tecnologia Em máquinas Nós fomos buscar parceiros Ao redor do mundo E ninguém melhor do que a Itália Que foi o criador do Café Expresso Certo Então nós fomos para a Itália Foram alguns anos Quase três anos de pesquisa Pesquisa de desenvolvimento de produto Descobrindo Não só pesquisando equipamento Produto Mas entendendo a demanda de consumo Já tinham alguns players Que estavam entrando no Brasil Mas além do Café Expresso A nossa máquina É a única máquina do mercado Que ela faz o Café Expresso E o Café Filtrado É a única máquina Que ela é Multi-pressão O que faz um Café Expresso A qualidade dele É aquela pressão Você deve ter reparado Numa padaria ou num restaurante Que tem aquele cachimbinho Que dá uma torcida Uma prensa É uma prensa Aquilo que vai dar pressão E faz aquela espuminha Que é conhecida como crema Para os italianos Então a nossa máquina Você tem a pressão De quinze bars do Café Expresso Dois bars para um Café Filtrado Caputinos e Chás Fazendo pesquisas de mercado A gente entendeu Que além de ter Uma máquina de café Que ela sai da cozinha E vai com um objeto de desejo De design Para a sala Vai estar no bar Da casa do consumidor Ele quer não só tomar um café Mas ele quer Além disso Que é tomar um chá Que é tomar um Caputino Que é tomar um chocolate Que é tomar variedade Variedade de bebidas Variedade de bebidas Então é uma máquina Para diversos momentos de consumo E uma máquina Para toda a família Como que vocês praticam A essência no varejo Onde que vocês são encontrados Como que é essa estratégia Olha A Três Corações Já está no DNA dela É muito forte O varejo Nós atendemos Mais de 330 mil pontos de venda No Brasil Então o café É uma paixão nacional É claro que aqui A atinge um outro público Não vão estar em todos Esses pontos de venda Mas a força A força nossa Nós temos uma penetração Muito grande No varejo alimentar E é um canal novo O varejo de eletroeletrônicos Que são grandes redes varejistas Que é onde a pessoa Vai comprar uma geladeira Um fogão Um eletrodoméstico E acaba comprando Uma cafeteira Uma máquina de cafés também Também É O canal de internet Que é um canal muito forte É um canal Extremamente importante Para a gente É um outro canal É De extrema importância Para a gente poder trabalhar Entendi, João E como que vocês geram experiência? Olha, a experiência Ela é muito forte No próprio ponto de venda Onde é uma vitrine Para o consumidor final Então o ponto de venda É onde ele vai ter Exposição da marca Onde ele vai conhecer o produto Muitos pontos de venda São impactados Com degustação do produto Então nós temos promotoras Que É Que ensinam Que demonstram Para o consumidor final A utiliza O manuseio da máquina O manuseio Porque está entrando Em uma nova categoria De como fazer o café Como preparar o produto Certo A degustação do produto Além do ponto de venda Seja no canal De eletroeletrônicos No canal de varejo Varejo alimentar Tem também eventos Hoje nós trabalhamos Em eventos focados Em decoração No mercado fashion Lifestyle Ou até de esportes Ações em shopping Que Principalmente em São Paulo Que é a Praia do Paulistano A gente está Onde é muito forte Atrai muito Para poder ativar o consumidor Legal E as redes sociais? Porque não tem como escapar delas Ela é uma plataforma De contato com o consumidor final Muito forte Então Seja Facebook Instagram A gente está em contato direto Lá dentro Certo Demonstrando para o consumidor Tendências de mercado Demonstrando novos lançamentos Funcionalidade da máquina Tanto de como utilizar a máquina Até mesmo da manutenção da máquina Como preparar drinks Formas diferentes De tomar o café É muito importante para a gente Ter esse contato direto Com o consumidor final Não só para comunicar O nosso produto Para comunicar tendências Nosso portfólio Mas principalmente Para poder entender Qual que é a nova demanda de consumo O que esse consumidor Espera da nossa marca Até para poder desenvolver lançamentos Inovações Seja com a máquina Ou seja com o cápsula E entender as necessidades Exatamente Que é um público que está ali pronto Para te responder Exatamente Uma coisa, Diga Que você tinha comentado Sobre experiência Um ponto que foi muito importante Para a gente Foi ter feito uma parceria Com o embaixador da marca Que é com a Alexa Tala Nós firmamos essa parceria Logo no começo do ano Legal E como nós falamos de café Que é uma paixão nacional Nós estamos falando de alimento Alexa Tala Hoje é uma figura internacional Chefe super renomado Tem o Dom Como o sétimo Melhor restaurante do mundo E ele está lá Ele escolheu a nossa marca Para estar presente no Dom No Dalvidito E de lá também abriu porta Para inúmeros outros restaurantes Legal Essa parceria também ajudou muito A poder levar a marca Para o Brasil E quem sabe Para o mundo E João A marca tem planos para o futuro? Sim A marca Como faz parte do DNA Da Três Corações A gente busca cada vez mais inovação Então para o próximo ano Nós buscamos lançar novos sabores De cápsulas Cada vez mais entendendo o consumidor Novas máquinas Com design inovador Com uma nova tecnologia Mais sabores Mais sabores Seja edição limitada Seja buscando parcerias Com marcas renomadas Mas a ideia é ampliar O nosso portfólio De produtos E de máquinas também E um projeto como esse LojaOvivo.tv Como que você enxerga um projeto desse? Olha, acho que é um projeto super inovador Acho que é um projeto único E acho que é um projeto Que vai conseguir Levar para o consumidor final Um entendimento maior Da marca Do novo conceito E é ele que vai sair ganhando Legal Então de parabéns Obrigada E obrigada pela participação A gente está entendendo tudo Agora da marca 3 Se você quiser Provar um cafezinho Essa diversidade de bebidas Nessa máquina tecnológica Dê um pulinho na lojaOvivo Porque aqui A gente pode manusear a máquina A gente pode operar a máquina Degustar um cafezinho Tenho certeza que você vai amar Eu não conhecia Passei a conhecer Gostei Legal Obrigado E fique ligado Porque a programação continua Até já Música 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 Música